olá para tanto esse vídeo hoje eu trago aqui um vídeo aleatório desse desse cara aqui bem louco aqui com esse bigode doido esse cara que é Kineitor da vida é deixa eu ver aqui tá gravando tudo beleza vamos lá não é que eu tenho 40 anos né sei lá dane-se a idade né acho que esse aqui ele vai adiviar um personagem que eu vou pensar que vão pensar num personagem bem aleatório aqui vou mostrar aqui ó olha só esse personagem aqui vamos ver se ele adivinha esse aqui vocês já viram aí vamos ver se vamos ver se ele adivinha esse personagem luta e tem que esperar carregar aqui o negócio faz parte do anime faz sim não é Naruto não rapaz tá louco tá louco não é de Naruto não tem que tá gravando nossa e tem cabelo tô gravando de noite aqui por isso que eu não tô muito a falar alto apesar de o som alto eu vou aumentar na edição por isso que talvez tenha pouco alto mas eu não vou falar muito alto não personagem é uma mulher não não rapaz eu tô usando uma espada aí ele já vai adivinhar ele já vai um anime específico de zero ele vai ele vai acabar achando alguma hora quer ver nossa Maria erva não Dragon Ball Z já era já era já achou quem é que lutou que disparando Dragon Ball Z ninguém praticamente né tem tem muitos poucos personagens e acertou olha aí olha que olha que desgraçado obviamente ele acertou né sim seu miserável quarenta e quarenta e um né quarenta e um mil vezes setecentos e vinte e sete vezes ele já jogou vou tentar pegar outro personagem aqui acho que esse personagem é mais desconhecido é do Dragon Ball também mas vamos ver se ele acha já tô falando assim vamos ver só vou pegar esse personagem do Dragon Ball vamos ver que ele vai achar tudo mas acho que deve ter algum personagem ou outro que ele não deve achar vamos ver se ele não achar eu falo quem que é esse personagem esse personagem aí pode voar pode sim rapaz esse cara pode voar do bem não obviamente não tá ligado ao espaço não acho que não viu é verde não é verde não faz vídeo sem camisa que isso desde quando o personagem vai esse personagem vai vídeo branco não a gente tá da presidente não se é do Dragon Ball não faz vídeo é óbvio que todo mundo faz isso é gordo não quer dizer é gordo agora eu fiquei confuso acho que acho que você já tá achando quem que é mas não não vou falar que é gordo não eu tô tô pensando naquele outro ali então tem o poder de explosão todo personagem tem esse poder de explosão depende de que poder de explosão ele estiver falando mas se for poder de se auto destruir não ele não tem esse poder de explosão que isso rapaz tá louco tem cauda rabo sim achou é desconhecido não acho que ele é bem conhecido caso de um experimento sim tem asas não tem espada sim já sabem né até vocês já sabem ai achou miserável desgraçado olha isso foi que miserável viu que bicho miserável nossa 3.012 vezes já é muito nossa agora tem um personagem que ele nunca vai achar esse ele nunca vai achar é do Dragon Ball também mas ele não vai achar esse aqui porque esse é impossível realmente nem quem tá assistindo aí deve saber quem que é ele não é o masculino bom disso eu não sei velho será que usa eu não sei acho que vou falar que sim vamos ver é o ninja não esse cara é careca não quer dizer que ele é o Kuririn não ele não é o Kuririn viu é mau sim não ele não é nem um deus sem poder de explosão não já foi venerado não esse bicho aí vai vir esse cabelo de novo esse negócio é rosa não é verde não não ele não usa chapéu tem cabelo não não tem cabelo chaca violão desde quando o que é isso tem mais de 70 anos bom ai acho que não sei viu não tem nenhuma informação sobre isso se ela jogou competitivamente não não como assim o que ele tá falando aqui no lago feiticeiro oi tá viajando legal aí tá ligado ao espaço sim se eu achar mais branco não tá pensando no freezer né seu seu cornaço apesar que acho que ele tá mesmo viajando na banana veio ah errou meu errou 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 bom pra quem não sabe do que eu tava falando eu vou mostrar aqui é cadê deixa eu deixa eu abrir um aqui cadê bom tá aparecendo um negócio aí peraí que é aqui deve aparecer aqui deve aparecer aqui esse desgraçado cadê aqui esse cara aqui esse cara que eu tô falando esse aqui ó ó olha só vocês acham que alguém ia adivinhar um bicho desses meu ele é muito secundário ele aparece uma vez é impossível impossível alguém adivinhar esse desgraçado aqui acho que nem vocês sabiam que esse cara existia né ou ou quem sabe aí já esqueceu eita tô pegando umas imagens aqui aleatórias não sai fora não quero não que isso que tá acontecendo aqui ai peraí deixa eu fechar aqui não volta volta ai volta e você errou aqui neitor você errou você errou você errou é não não vou continuar não obrigado aqui você já errou mas deixa eu ver aqui deve ter alguma coisa aqui baby co capitão aqui tinha sim dava pra ele ter adivinhado foi jogado 66 vezes então teve mais gente que pensou nesse cara mas beleza bom agora que eu venci ele já posso acabar o vídeo por aqui né e é isso ai meu tá vendo vem ser esse desgraçado aqui vocês tá achando que ah eu conheço aqui o cara vai me desafiar no esquema de Dragon Ball aqui já é eu digo você perdeu você não vai conseguir me acompanhar não rapaz bom mas é isso ai falou e fui e o e e e e e e